Queridos amigos, antes de começarmos esta oração inspirada no Salmo 23, gostaria de convidá-los a curtir este vídeo e se inscreverem no canal para receberem mais conteúdos como este. Agradeço de coração pelo apoio e pela presença de cada um de vocês aqui. Agora, vamos nos conectar com a confiança e a proteção divina de escritas no Salmo 23. Senhor, Tu és o nosso pastor. Nada nos faltará. Em pastos verdejantes nos faz repousar e nos conduz a águas tranquilas. Tu restauras nossa alma e nos guias pelos caminhos da justiça por amor do Teu nome. Mesmo quando passamos pelo vale da sombra da morte, não tememos mal algum, pois Tu estás conosco. Tua vara e Teu cajado nos confortam. Preparas uma mesa diante de nossos inimigos. Unge nossa cabeça com óleo e nosso cálice transborda de bênçãos. Certamente, a bondade e a misericórdia nos seguirão. Todos os dias de nossa vida. E habitaremos na casa do Senhor para sempre. Em nome da fé e da gratidão, agradecemos por Tua presença constante em nossas vidas e por todas as bênçãos que nos cercam. Este Salmo nos lembra da presença constante e do cuidado amoroso de Deus em nossas vidas, guiando-nos por caminhos de paz e proteção. A imagem do Senhor como nosso pastor que supri todas as nossas necessidades e nos conduz em segurança é verdadeiramente reconfortante. Ao meditarmos nestas palavras de confiança e esperança, somos lembrados de que, mesmo diante das dificuldades, podemos encontrar conforto e segurança na presença de Deus. Que esta oração fortaleça a nossa fé e nos encha de gratidão por tudo que o Senhor faz por nós. Não se esqueçam de curtir este vídeo e se inscreverem no canal para receberem mais conteúdos inspiradores como este. Compartilhem este vídeo com amigos e familiares para espalhar a mensagem de esperança e fé. Agradeço a todos pela participação e pelo apoio.